Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BRB Banco de Brasília, eleito o melhor banco varejo do Brasil é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives minha vida mudou, eu agora sei o que é uma sala VIP não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card através dos consultores indicado por ele depois eu adquirir o Elan King Diners Club e por último eu adquiri o Tudo Azul Vizinfind e agora com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power agente do Banco Original, Lúcia Almeida o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico ok galera? tamo junto! segundo o portal federal, o Banco de Brasília é eleito o melhor banco de varejo e inovação vamos conhecer então sobre essa nota e entender um pouquinho sobre o BRB de Brasília BRB é o melhor banco de varejo e inovação o BRB foi vencedor do prêmio internacional Bank Awards na categoria melhor inovação em banco de varejo Brasil 2021 a premiação é da revista internacional Banker com a premiação o BRB também foi destaque na publicação voltada ao setor de finanças integrante do grupo Finance o Bank Awards tem como objetivo identificar organizações líderes em realizações de governança corporativa desenvolvimento tecnológico e serviços ao cliente que ajudam a impulsionar o crescimento econômico nos países em que operam receber a premiação com reconhecimento internacional é motivo de orgulho para nós do BRB que tomamos a decisão de realizar uma verdadeira transformação digital em nossas linhas de negócio atuamos para que o banco oferecesse aos seus clientes uma experiência inovadora e personalizada e trabalhamos para ser cada vez mais um banco moderno ágil e completo afirma o presidente do BRB Paulo Henrique Costa a pandemia da Covid-19 exigiu do banco velocidade para realizar as mudanças necessárias assim o BRB ainda no ano passado tomou uma série de medidas a principal delas foi a criação de um banco digital em parceria inédita com o Flamengo time de maior torcida do mundo para a criação da nação BRB Flá o banco em apenas oito meses possui mais de 150 mil contas abertas virando o case de sucesso no mercado bancário outras medidas de inovação adotadas ainda em 2020 foram a remodelagem do Internet Bank com novas funcionalidades e opções de contato com o cliente a disponibilização de uma agência digital com atendimento personalizado e horário diferenciado a implantação do novo site e a modernização do aplicativo do banco o BRB também estreitou o seu relacionamento com empresas ligadas à inovação e afirmou uma parceria com o Plug & Play uma das maiores plataformas de aceleração de inovação global essa parceria, além da aceleração da startup com a estratégia Open Innovation vai possibilitar a integração do banco com empresas referências em inovação e a discriminação dessa cultura entre os colaboradores da instituição a entrega do prêmio ocorrerá nos estúdios da Bolsa de Valores Londrina e será transmitida pelos canais da International Banker show de bola, Banco de Brasília chegou chegando hein somos o primeiro canal da plataforma do Youtube a disseminar as informações do Banco de Brasília vocês podem ver aí que depois que nós começamos a falar do Banco de Brasília esse banco realmente houve uma explosão muitos do canal falam que nunca tinham ouvido falar sequer do Banco de Brasília como de outros bancos também e o nosso canal abriu portas literalmente para que esse banco realmente consiga ir alavancar cada vez mais a gente observa também a quantidade de cartões de alta renda emitido pelo Banco de Brasília o banco nunca deve ter visto uma quantidade de cartões Black e Infinite e Platinum emitido nos últimos meses e anos junto com o nosso canal de dezembro de 2019 para cá nós podemos dizer que o Banco de Brasília começou realmente o seu boom seu boom de inovação, seu boom em quantidade de clientes cadastrados novos clientes entrando pela plataforma tanto digital quanto presencial nas suas agências principalmente aqui em São Paulo temos apenas uma agência BRB onde o banco realmente precisa inovar aqui em São Paulo também e até mesmo criar aí um modelo de agência alta renda como acontece lá em Brasília o segmento Milênio Capital e trazer para São Paulo e para as principais capitais uma vez que temos público para esse perfil também como é o caso do Visa Infinite o Mastercard Black Milênio Capital também e agora o Dunks Visa Infinite de metal para o público de alta renda e buscando uma inovação para o varejo modernizar as suas agências também além do aplicativo que já foi criado com o modelo diferenciado né então está aí realmente o Banco de Brasília sendo reconhecido como o melhor banco de varejo e inovação do Brasil tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda vamos para os abraços então o abraço de hoje é para as cidades hoje eu quero dar um abraço aí pessoal do Rio de Janeiro ligados aqui no canal o pessoal de São Paulo em peso ligados aqui no canal a galera de Campinas ligadíssimos aqui no canal o pessoal do interior ainda hein em Dayatuba um grande abraço para todos vocês o pessoal de Matão Brodowski Bebedouro Franca Ribeirão Preto ligados aqui no canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e o fim com Deus Tchau 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 Tchau